Fala rapaziada, Bruno Clash na área e hoje vou trazer pra vocês um pouco do que foi a BGS 10, a Brasil Game Show que eu narrei campeonato, foi muito top, estive aqui na Warner, na Afini, TNT, Cup Noodles, muita coisa rolou encontrei várias pessoas muito top que vocês conhecem também, então fiquem um pouco aí com as imagens do que rolou aqui na BGS E aí, vamos lá, vamos lá. Rapaziada, então foi isso tudo que aconteceu na BGS 10, agora é só o ano que vem, mas foi muito top, vocês viram aí, só gente bacana, a Leonis, o Flakes, cara, muitas gente top, então é isso, espero que vocês tenham gostado ainda, deixa aquele like e se inscreve no canal, tamo junto a nós, um abraço, fui! Mano! 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 Tira aqui, viu, Bruno? Ah, não! Não! Vai ficar mais igual ainda, entendeu? É mais detalhes! Vai lá! Igualzinho, mano. Vamos, Bel. Tira a blusa. Tira a blusa. Tira a blusa.